Hoje o Saúde e Beleza vai passar uma receita de pavê de biscoito de maizena super simples. Que tal você aprender como fazer esse pavê aí rápido e fácil e econômico? Se você gostar, não se esqueça de deixar o like e venha fazer parte aqui do canal. Então, pegue o papel e a caneta e bora anotar primeiramente os ingredientes. Bora lá? 400 ml de leite para o creme. 1 colher de sopa de maizena, é o amido de milho. 1 lata de leite condensado, 1 gema, 1 caixa de creme de leite, 1 colher de essência de baunilha, 2 pacotes de bolacha de maizena, 1 xícara de leite, 1 caixa de creme de leite, e 200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo. Vamos agora para o modo de preparo. Numa panela, você adiciona aí os 400 ml de leite, a maizena, o leite condensado, a gema, o creme de leite e a essência de baunilha. Misture e leve ao fogo médio, mexendo sem parar. Mexa até engrossar e começar a soltar o fundo da panela. Retire do fogo, transfira para uma tigela e aguarde esse creme esfriar completamente. Reserve ele num canto aí. Você vai mergulhar as bolachas de maizena no leite rapidamente para ela não encharcar. Você dá uma molhadinha de leve e já tira. Em seguida, você vai acomodando numa forma ou numa travessa de vidro. Tem que ser do tamanho de 20 x 20 cm. Deixando um lado, uma do lado da outra, formando aí uma camada. Faça uma camada de creme por cima dessas bolachas. Você vai continuar fazendo esse processo até terminar o creme por cima de tudo. Agora, numa panela, você vai despejar o creme de leite e vai levar ao fogo médio. Quando começar a levantar a fervura, você vai desligar o fogo imediatamente. Você vai adicionar o chocolate ao leite ou o milho amargo que você escolheu e vai mexer até derreter completamente e formar aí um ganache. Você vai despejar esse ganache por cima da última camada de creme e vai espalhar muito bem, conforme está aí na foto. E leve na geladeira aí por cerca de 3 horas. É uma deliciosa receita, fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar dessa sobremesa aí. E não esqueça, aqui nos comentários, aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar o detalhado toda a receita. Para que você que não perdeu do começo, possa aí aproveitar e curtir.